Google Plus ganha administradores de páginas e volume de círculos e linguagem de programação Lua ganha atualização depois de cinco anos. Veja agora no Emacias Report. O Google anunciou algumas novidades em sua rede social Google Plus, que incluem o maior controle nos círculos e algumas mudanças nas notificações. Os círculos ganharam um controle de volume, que serve para que você determine o quanto de atualizações de pessoas desse grupo aparecerão no stream principal. Outra novidade é a presença de notificações mais descritivas. A nova sessão de notificações vai mostrar as primeiras palavras de um comentário, o texto e o nome de pessoas que compartilharam algo especificamente com você, entre outras coisas. Além disso, o suporte de páginas de marcas e empresas também foi melhorado. Agora é possível escolher até 50 pessoas diferentes para administrar uma página. As notificações para páginas específicas também ficaram mais descritivas. Por fim, o Google Plus ganhou uma galeria de imagens mais bonita, com uma Lightbox completamente redesenhada. Depois de cinco anos, foi disponibilizado uma nova atualização para a linguagem de programação Lua. A versão 5.2 da linguagem de tipagem dinâmica sofreu algumas mudanças na forma como ela lida com as funções de ambientes e as variáveis globais e como e quando a função Coroutine pode produzir resultados. A atualização também adicionou algumas funções C, um coletor de lixo de emergência e uma nova biblioteca de operações Bitwise. A Lua vem sendo desenvolvida desde 1993 pela equipe da PUC do Rio de Janeiro. Ela é usada em aplicações como Adobe Photoshop Lightroom e World of Warcraft. A linguagem está em constante desenvolvimento, com edições em trabalho atuando como snapshot de melhorias para a linguagem e o seu tempo de execução. O Google liberou a versão 4.0.3 do Android. Essa será a versão base do Ice Cream Sandwich e deve ser a versão usada por parceiros em telefones e tablets à medida que eles atualizem seus aparelhos já existentes ou lancem novos. A nova versão inclui várias otimizações e correções de bugs para telefones e tablets, como várias novas APIs, como para stream de dados em contatos, melhorias no calendário, capacidade de câmera adicionais e refinamento de acessibilidade. O código-fonte da versão já foi para o site Android Open Source Project, o que significa que desenvolvedores já podem sincronizá-lo e baixá-lo. O E-Masses Report de hoje fica por aqui. Até amanhã!